E aí pessoal, beleza? Aqui é Rodrigo Fernandes do canal Refernandes Gamer. Vamos aí continuar a gameplay de Modern Warfare 2, modo campanha. Beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Dá uma força aí pro canal. Valeu! E após o que o mundo pode dizer, nós não somos savagas, nós não matamos civis, nós usamos precisão. Há um velho escondido em essas sombras e nós vamos trazer ele para a luz. Uma vez que o seu rosto se revela, nós vamos escrever a história, senhoras e senhores. Essas são as últimas casas de segurança na Terra para Makarov e seu homem. Parece que nós temos que estar em dois lugares em uma vez. Impossível, não para o 141. 50-50 chance de pegar Makarov, hein? Capitão Price, solicita permissão de pegar a segurança para Roach. Granted, Soap e eu vamos pegar o boneyard no Afeganistão. Muito bem, nós vamos cortar todas as ruas de escape. Isso acaba agora. Especialmente, eu deveria ter pensado que terminamos essa guerra ontem ontem. Sniper está em posição. Strike team, go. Engage Makarov on site. Roger that. Soar, copy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ambush! Sagres! Left side! Left side! Ambush! 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 We've got this area to fire! Go! We should've got a bomb! Camera attack is in the smoke! Go through the trash! You're gonna get hit by more! Lose a bit of smoke! Go, go, go! Go, 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 go! Ambush! Fim! 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 Oh, no! Cover em! Roger! Vamos! 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 Oh, no! I lost your mind! I can't get a shot! Vou pegar a mão! Vou pegar a mão! Fim! I'm not dead! It's 12 o'clock! I'm tracking it! Fim! Got a Tango in the open! For good eyes, I'm coming! I'm not dead! I'm gonna get a shot! . . . . . . We've got two trucks leaving the Target Building. . . . Roger, firing Javelin. Danger close. . . . E aí E aí A gente está me ajudando Não, eu repito, não E ninguém tem que iria a casa Esses trussos podem ser decoios Over Vamos lá O que é isso? O, contacto 4 o'clock, I got him in my sights, got him, 8 seconds prior, O, target until 3 o'clock, O, make sure no one leaves for the kitchen, Roger that, Scarecook, give me a seat rep, no one's leaving to the front of the basement, off is clear, let's go, let's go, let's go, let's go, Help me! It's on you, room clear! Top 4 clear, Roger that, Top 4 clear, Roach, go with Scarecook and check the basement for enemy activity, breaching clear, go! Ozone, moving, copy, Ghost, target on R6, I'm tracking in, target neutralized. I got you back, Roach. Oh, 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 oh. basamento em clear copy basamento clear all clear, squad, regroup on me scarecrow, photographed roger that shepard, this is ghost, no sign of makarov I repeat, no sign of makarov captain price, any luck in Afghanistan? plenty at least 50 high guns here, but no sign of makarov proff Groß, our intel was off order, close the intel to that channel Ozone, você está no rear security, eu tenho a frente, vai. Eu estou no caminho. O transporte, isso é Price. Mais de Makarov men já chegou no bônjard. Soap, cobre-me. Eu vou botar esse cara lá e usar o radio para tapar em suas mãos. Gostos, nós vamos em silêncio por alguns minutos. Boa sorte lá em Rússia. Price, sai. Roach, há uma armadura em cima. Deixem-se para o que você puder. Makarov men vão fazer o que é necessário para nos deixar de sair com esse intel. Nós precisamos proteger a DSN até o transferimento. Usar os armas caches e sete-se o clai-mores se você tem algum lugar. Defensão posições, vamos. 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 Enemio rápido, chompas vindo do norte-o. Veja lá. Enemio helo está chegando do norte-o. Eu tenho que cober a fronteira. Eu estou indo para o vento. Eu preciso de alguém para cober a camada de camada. Roach, use os clai-mores na camada de camada e voltá-la para a casa. Responde-se. Hostile-se. Hostile-se neutralizando. schauen. Invisível. Vigilante-se. Enchei-se. Sólo. Vigilante-se. Lá novos. Entrem-se. Vigilante-se. 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 A gente está chegando no norte-o. A gente está chegando em 15 segundos. 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 . . . . . . E aí? Isso é pronta! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não confie o Shepard! Vou dizer isso novamente. Não confie o Shepard! Vamos! Não confie o Shepard! Sanecara, por favor! Não confie o Shepard! Vamos, vamos! Agora, vamos! Que é o Shepard! Não confie o Shepard! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I'll see you at all. Looking forward to it. Give my regards to Sakai if you get there first. So, don't get pinned down out there! Keep heading west to the runway! Here we go! Let's go! Nikolai, where the hell are you? Sandstorms are at Kandahar, Captain Price. I have to fly around them! I'm not getting paid enough to crash my plane! I'm moving! Let's go! Move! 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 Vamos! Ura, subitê! A Price, eu estou chegando ao Boneyard. Eu vejo que vocês não têm a situação sob controle. Muito bem seguro para landar. Parece que eu estava em Afganistão com os soviets. Nicolás, só se chame e não vai para o bairro. Vamos lá, vamos! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 50 metros from the desk, over. Terminate with extreme prejudice. All personnel, be advised. If two enemy foot-hopers on the cap arcane, close that. We're on a riot shooting. We need cover out here. We're clear, move in. Butcher Ward 5, rendezvous with the master. Prepare to escort Gold Eagle to the LZ. Gold Eagle must be Shepard. We're running out of time. Let's go. Careful, motorbar. He's Oscar Mike. They're using shields. Use flanks. Hangover, now. Control, get them from the sides. Get out of there. I'll take proof, I'll take proof. I'll take proof, I'll take proof. You can hit them from the sides. Careful, mate. Hold it. Target at one o'clock. Target neutralized. I'll take proof. I'll take proof. I'll take proof. . 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 Eles estão indo para o Shepard Mappi Coast! Eles estão indo para o Shepard Mappi Coast! Eles estão indo para o Shepard Mappi Coast! Temos que entrar! Got it! Vamos lá para o fogo do fogo! O que é o flanqueiro? Target 11 o'clock! Ei, pegue o fogo! I'm out! Embatid deles estarem.. Temporre! Backos! Estou a éléments de uso! Estou ligada por um inimigo! Break out! Estou ligado! Estou ligado! Target, he's off the right! Target neutralized! Check your fire! Peguei, right now! Peguei, move! 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 Target to a crop! Peguei, move! Peguei, move! Peguei, move! Peguei, way! Target toward learned! Peguei, move! Take out down! Negativo, Gold Eagle wants those charges high unless they turn right. Get it done. Out. They've sealed the control room. Get a frame charge on the door. Dias, a man's kicking in. All units be advised, this is Gold Eagle. The site has been compromised. I'm executing directive 116 Bravo. If you're still inside, your service will be honored. Shepard out. Override the door controls. Hurry! Run! Keep moving! This place is kept low! Excalibur, this is Gold Eagle. Fire mission. Target package Romeo. Danger close. That's within 100 meters of your position, sir. That's not a suggestion. Send it. Roger. Fire mission. Danger close. He's coming! Get down! Get down! Since when does Shepard care about danger close? Let's go! Stay close and follow me! To the west, sir. Go! The thing is nice. The morning, you guys are on the floor. Sir, sandstorm activity is picking up here. It's too risky for flight ops. Head for the thermal. We'll make the zodiac. Get back. Yes, sir. Yes, sir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.